Música Moradores do distrito de Maria Quitéria, Vinheraquia, Lagoa Grande, onde estão fazendo neste exato momento o mutirão para a limpeza da Lagoa Grande, que está sendo acompanhada por João Dias ele que é o chefe de educação da Secretaria de Meio Ambiente João, fala um pouco para a gente da situação hoje da Lagoa Grande Olha, a Lagoa Grande é uma das mais importantes lagoas das 60 que o município tem mas no decorrer da história ela passou por muita degradação provocada principalmente pelo homem o rio São José, que alimenta a lagoa, foi interrompido em vários pontos e hoje não chega até a lagoa a mata ciliar deixou de existir, agora tem jerema, que é uma planta exógena que precisa ser retirada e também a bacia lacustre, que é onde acumula água, está bastante assoreada e precisa de uma intervenção para que esse material seja retirado e colocado em outro lugar e a lagoa seja aos poucos revitalizada Qual seria o investimento para revitalizar essa lagoa, João? Olha, se nós levarmos em conta o desassoreamento, levarmos em conta a questão de fazermos um reflorestamento e recuperar o rio São José, seria em torno de 40 a 50 milhões de reais para deixar a lagoa como realmente ela merece e Feira de Santana merece, porque faz parte de nossa história Quantas espécies de peixe tem aqui na lagoa? Nós da Secretaria de Meio Ambiente identificamos aqui Cambotá, Mussum, Piaba, Tilapia e Traíra Essas espécies tem algumas que são exógenas, que no caso a Tilapia é do Nilo mas as outras são espécies nativas de nossa região Esse mutirão é uma espécie de, eu diria um paliativo, João? Esse mutirão é uma iniciativa da comunidade para chamar atenção dos outros membros da comunidade e também do poder público que todos nós, conforme a Constituição Federal coloca no artigo 225 temos a obrigação de cuidar do meio ambiente Obrigado pela atenção e portanto os moradores fazendo o mutirão aqui na Lagoa Grande e no distrito de Maria Quitéria muito lixo, pessoas que jogaram lixo aqui na Lagoa Grande moradores se juntaram na manhã deste sábado, dia 19, para poder fazer o mutirão Reportagem Ed Santos Obrigado por assistir! 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 Obrigado por assistir!